Vamos iniciar? Vamos. Vamos. Nossa decoração de Natal, filha? É. Gente, a Vivi foi lá embaixo pegar pra gente uns sacos de coisas de Natal que a gente tava guardando de uma caixa lá organizadora e ela trouxe aqui pra cima tudo que a gente tem. A gente vai ver o que a gente tem e eu vou ver de comprar algumas coisinhas também que eu quero e assim, vamos juntar com o que já tem, comprar algumas coisas assim, básicas. É, não muita coisa. É. E é isso, eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos ver o que tem aqui. Tô ansiosa porque vai ser o primeiro de Natal no cofre com a gente, gente. Verdade, o cofre é o nosso pastor. Olha, tem esse, filha, que é pra dar volume na árvore. É. Ah, essa árvore vai ficar super bonitinha ali em cima do buffet, vai ficar uma coisa meio pequenininha. Bonitinho, né? Apesar que a Vivi queria uma árvore nova, né, pra casa nova, mas eu não sei, gente, não sei se eu vou investir agora, não. Vamos ver, quem sabe, né? Bom, é, temos esse enchimento, aí aqui nós temos esse porta-vela, ó, papai noelzinho. Muito bonitinho também. Ah, mas cadê aquela coisa do papai noel, minha luminária de papai noel, lembra? Também, você tem. Ai, gente, olha ali, a gente tem esses enfeites lindos. Aqui na loja tá um absurdo, gente, vocês viram isso daqui? Assim, não é um absurdo, né? Você vai ali na loja da Americana, você encontra esse daqui por quanto, filha? Eu fiz um vídeo esses dias indo na loja da Americana, mostrei pra vocês um pouquinho o preço. Tava quanto, 10, 15, 20, 25? É que a gente gosta também, às vezes, tipo, de comprar quando acaba o Natal, gente. É, ou um pouquinho antes. É, as coisas tá mais baratas. Sim. E, tipo, dura pro outro Natal, né? Isso mesmo. Aí fica mais barato. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha o brilho. Ai, que coisa linda. Olha, tem bastante coisa pra gente usar, filha. E eu vou encher a njela, tá, gente? Olha, gente, tem rosa, tudo dourado, prateado. Olha que lindo. Ai, que árvore linda, gente. Que pequenininha, fofo. Parece a tutu. Ai, olha a estrela, Vi. Você lembrava, Vi, dessas daqui? Eu lembrava. Tinha outra também pra gente fazer. Ai, gente, que fofo. Essa estrela brilhosa, ó. Tá meio tortinha. Deve entortar. Olha, se pisca-pisca. Ah, não. Meu, a gente tem bastante coisinha legal. Que a gente vai esquecer, gente. É, vai guardando, né? Olha, que fofo. Não, eu acho que ele comprou essa gente, mas eu gosto de dourado, prateado, hein? Olha os rosa e gold. Essa era, eu lembrava? Gente. Gente, olha os rosa e gold. Ó. Ah, Vi, gente, tem bastante coisinha. Nossa, tá? Vai ficar super botada. Tipo, nem cabe tudo isso, né? Gente, olha que lindo. Essa combinação. É. Que linda. Tem outra caixa de verde. Ó, esse papai nozinho lindo. Não, 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 essa coisinha. Frutinho. Não. É frutinho, gente. É pinha. Pinha. Ah. Que fofo. Ó, gente, outra luz de Natal. Olha tanta coisinha de brilho pra pôr na árvore. Ó. Como que era? Aqui, gente. Ai, que lindo. Eu me ensinava em outra escola. Que fofo. Ai, gente, que saudade. Tá vendo? A mamãe guarda. Nossa, meu Deus, guarda tanta coisa. E se eu for mostrar tudo que eu guardo a Vitória? Olha o globo que eu lembro aqui. Cadê que sacode? Isso, ó. Só que tem que trocar a bateria, né? Deixa eu ver. É, a bateria tá ruim. A gente já trocou acho que duas vezes. Ai, ele é assim, gente. Eu tenho uma foto dessa. É tão linda a Vitória no quarto dela. Com esse globo ligado. Você comprou da prima Luana. Só que soltou, né? É só colar com a cola. As boas mesmo. Muito lindo, gente. Ó. Vem assim, ó. Também, gente, durou bastante, né? É, de enfeite, ó. A gente mexia bastante, né? É só colar. Eu tenho cola aqui super bom, né? Rodar. Tem cola quente também. E eu só, é, colocando assim. Rodando, colocando, rodando, colocando. Tá bem linda. Era assim, gente, ó. Que corra. Só que não tão caída. Muito linda. E ela faz daquele negócio, é. Cricô ou é crochê. Não sei o nome. Mas é muito lindo. Mãe, olha essa coisinha que a gente fez. Gente, isso foi a gente que fez, tá? A gente passou esse ferro e vai amarrando na árvore. Tipo, fica assim, ó. Gente, olha a gente artesão, viu? Gente, respeita. Bola aqui, ó. Meio glitter, ó. Ah, essa daqui é amarela. 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 Ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês conseguirem ver. Ó. É amarela aconchegante. Ai, adoro esse tom de amarela. E esse aqui é o rodo ou é? É um quente. É um quente. Deixa eu ver esse outro aí, filha. Esse é o rodo. Duvida, gente, que é o rodo? Não, que tinha uma quebrada, né? Uma carninha que eu dou para a dúvida. 2, 1, e? Vocês acham é o quê? É o rodo. Vocês têm que é o rodo? É o rodo meio magenta, né? É o rodo meio lilás. É, vou sair, gente, por favor. Meio agu chiado. Pera aí, gente. Meio agu chiado. Ah, não, Guilherme. Já tem até luz pra pôr na nossa casa nova, na parte do quintal. Olha, gente, isso aqui é rosa, Lu. Ah, que lindo. Olha, eu vou gastar meio menos do que eu imaginei. É só com umas coisinhas ou outras. Só qualquer coisa, comprar uma árvore. Mas... É, mas vou ver se eu vou querer arvore. Porque eu gostaria de ser tão fininha, tão bonitinha. Apesar que aqui cabe uma árvore grande, né? Não gigante, né? Mas cabe uma árvore grande. Apesar que aqui cabe uma árvore grande, né? Amém. Essa parte tem que ficar alto por causa dele, né filha? Liga lá filha da luz pra encher. Acho que ficou bom, mas vai ficar melhor. A árvore, ó, a gente colocou, né filha, os enfeites prata e vermelhinho. A Vi quis deixar assim, aí nós colocamos as flores aqui, a estrela. Não sei se eu vou deixar as flores assim, eu vou colocar ela aqui. Por enquanto tá assim, sabe? Acho que assim ficou um legãozinho. É? Ó, ficou assim a árvorezinha. Só faltou uma coisa, gente. Ó, coisa linda. Isso aí, a gente, então, aí a gente tem esse porta vela aqui do Papai Noel. Meu filho, eu fui da vela. Tem esse globo aqui, ó. Gente, olha esse. Como é o nome disso aqui? Globo. Esse globo aqui, ele acende, fica muito lindo esse glitter aqui, ó. Só que eu tenho que comprar... Gente, olha que perfeição. Como é o nome, filho, que eu tenho que comprar aqui? Bateria. A bateria. A bateria. Saca, surra. Vai, YouTube. Saca, surra. Uf, 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 uf. Aí aqui, gente, eu coloquei essa estrela aqui, essa árvore aqui de crochê, de tricô. Não sei o nome direito, minha prima fez. Aí tem o menininho Jesus aqui, que tem que voltar pra cá. Foi minha mãe que trouxe o aparecido pra mim e pro meu marido. Não sei o nome. Inheri não! Mãe mostra o mestrado. Gente, outro dia Por aqui pra atualizar vocês Do vídeo da decoraçãozinha aqui Da minha sala de jantada Aqui na mesa, ó Eu comprei essa toalha Ela é super linda, gente Ela tem um brilho, ó E eu gostei dela, por quê? Porque ela não tem aqueles teminha Papai Noel Nada, eu acho lindo, gente Mas como aqui em casa eu e meu marido A gente é mais clean, meu marido é mais ainda Sabe, então Eu tento deixar a casa assim com a nossa cara Mesmo, sabe Aí assim, ó, aqui é um Dourado, ó, tá vendo? Um vermelho É muito lindo Essa toalha Tinha a maior e tinha essa menor Eu quis a menor mesmo Porque eu pensei em colocar ela assim, do jeito que eu coloquei aqui Tá vendo? Eu acho que ficou legal Porque assim, gente Não dá Eu teria que ter comprado A maior, né? Ou eu posso usar assim também E jogar ela um pouquinho pra lá Quando a gente toma café da manhã aqui Ou almoça Geralmente eu tenho essas toalhas quadradonas Coloco ali na ponta E senta a via Meu marido e eu, né? Mas eu não quis comprar a grandona não Porque Ah, gente, eu não quis Aí eu vou deixar assim Não vou colocar nem vaso aqui Então, gente Aí eu vou deixar assim mesmo, ó Vou deixar assim Ó o meu baldinho de prendedor Preciso descer lá pra baixo E eu vou deixar assim, ó A mesa, tá vendo? Sem nenhum vaso em cima Eu até pensei em colocar um vaso de flor Cheguei a ver umas flores vermelhas pra pôr Qualquer coisa A única coisa que eu vou colocar aqui É uma planta natural Que eu quero uma orquídea mesmo, né? Mas vai ficar basicamente assim mesmo Aqui Ali ficou as coisas do meu marido Do trabalho dele E aí, essa parte pra cá Eu montei a arvorezinha Porque eu queria uma pequenininha mesmo A Vivi queria uma árvore grande, gente Esse ano Até tem espaço aqui Aí eu falei Não, filha Vamos montar a pequenininha Que a gente tem bonitinha Em cima do buffet Ano que vem a gente faz isso Ah, tá bom Aí basicamente Que nem eu falei pra vocês Eu não queria gastar, né? Com decoração de Natal Esse ano Eu queria mesmo dar uma economizada E consegui, gente Porque, na verdade A única coisa que eu comprei Foram essas borboletinhas lindas Que vocês viram colocando agora, gente Ah Agora sim ficou a minha cara, né? Agora ficou Tati Papilão Ficou lindo Eu amei Coloquei essas borboletinhas, ó Ficou linda E tinha de várias outras cores Só que eu comprei vermelhinha Pra combinar a carne Porque Vocês viram a gente montando a árvore aí A Vivi quis deixar tudo prata Com bolinha vermelha Nunca deixei vermelho Mas Ela quis Aí eu comprei as borboletinhas vermelhas Pra combinar Aí aqui tinha um laço Eu tirei, né? Senão ia ficar muita informação Porque já tem as flores aqui Brilhosa Mais brilha aqui E ficou assim, gente, ó Ficou bem bonitinha Ficou bem a minha carinha Aí aqui Eu tenho um menininho Jesus Comprei Ah, e comprei também Esse cachiposinho verde aqui, ó Pra botar a velhinha Perfumada E só Esse negocinho eu tinha Também As velhinhas eu também tenho Vizinha aqui de tricô Crochê Eu nunca sei o nome, gente Minha prima que fez pra mim E é isso, gente Tinha mais um enfeite Uma árvore assim Que eu tinha Pequenininha assim De enfeite de Natal Só que eu não quis pôr Porque ia ficar muita coisa E que nem eu falei pra vocês Eu queria uma coisa mais clean mesmo, sabe? Então ficou assim, gente Minha decoração de Natal Simples Tudo pequenininho Do jeito que eu queria Eu vim de apartamento, né, gente? Hoje eu moro Agora Eu moro em casa agora Mas Vocês sabem, né? Eu morava em apartamento Então eu fui acostumando Comprar as coisas Tudo pequenininha E Ah, me deu vontade De ficar com a árvore ainda Esse ano Ela tá boa, gente Eu tenho um monte de coisa Assim De enfeite, sabe? Vou falar, não Vou gastar dinheiro pra comprar Outro E esses daqui O que eu vou fazer, né? Vai guardar mais um ano? Aí eu falei Ah, não Vou usar Aí usei esses E eu achei que ficou super fofinho, gente E é isso, gente Minha decoração de Natal É essa E outra coisa também Que tá decorada no Natal É a guirlanda que eu fiz, gente Ó, ela tá aqui Linda, maravilhosa Ficou aqui, ó Então a decoração de Natal Vai ser só Nossa, aqui parece que tá flutuando, né? Fazer um fiozinho transparente É só a guirlanda de fadinha Cilindro de mamãe Cilindro de mãe E é isso, gente Ficou assim Lá na porta Essa parte aqui E essa princesa Eu tava pintando a unha, gente Com o tema de Natal Olha que coisa linda, mãe Deixa eu mostrar de fortinho Bota a mãozinha assim pra mãe Olha que linda, gente Olha o que fez Ô, princesa linda Você limpou o borradinho? Ficou tão perfeito, filha De Natal Opa, estica assim Faz assim pra mim Bocou? Não, graças a Deus Estica Que linda Mamãe Jodinho de Natal Você vai fazer nada de Natal Essa daí? Vou É? Ficou linda Dá um beijo Manda beijo Beijo E é isso, gente Um beijo